E aí pessoal, beleza? Aqui é o Hanan e galera estamos de volta no Far Cry Primal e vamos que vamos. Vamos falar com o Da do Zudan. Ele tá por aqui. Deixa eu ver aquele. Vamos falar com ele. Eu acho que ele não tem nada para a gente, por enquanto. Ah, então... Oxe, a gente pode falar de novo. Deixa eu ver só mais a vez. Se ele vai dar missão ou não. Aqui apareceu a opção de falar. Ah, não. Então vamos falar com alguém aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. O rio podre. Então vamos lá. Vamos dar um jeito nesse rio. A missão foi adicionada ao minimap. Tá aqui. É uma missão da vila. A dificuldade é fácil. Encontre o que estragou a água da vila. Vamos pra lá então. Vamos chamar o tigre. Ele tá no outro lado ali. E a gente atravessa. Chegou. Eu nem vi se essa missão não é muito expediente. Eu espero que ele. Porque depois eu quero gostar praticamente todos os meus pontos. De habilidade de uma só vez. De habilidade de uma só vez. Um peixe morto. Ah, não. Entendeu? Agora eu vou ter que seguir esses peixes mortos. Isso vai me levar pra alguma fera grande, eu acho. É por aqui. Tá. Tem muito peixe morto. Deixar uma fila aqui. Opa, galera. Achamos. Eu acho, né? Ou não. Investigar. Deixa eu montar no TIGRI. Vai ser mais rápido. E pra procurar de noite, hein? Vai dar um trabalhinho a mais. Ah, aqui sim. Bem mais rápido. Tem um headshot no bicho. Peraí, pelo jeito é esse daqui. Aí, vamos investigar isso. Deixa eu só olhar aqui, bicho, é esse aqui. E pra encher um alça. É, eu acho que é um alça. Então, vamos seguir por aqui. O caminho é aqui por cima. Então, eu vou... Então, eu vou sair do TIGRI. E vou subir aqui. É, o caminho é esse. Caramba, o segundo é um animal morto ali na frente. Então, deixa eu mostrar pra vocês. O uso. Esse TIGRI, será que ele sobe aqui? Se eu não me diga não, ele sobe. Mas, daqui ele tá um pouquinho alto. Aí, subiu. Não sei se ele consegue subir com a gente. Eu acho difícil, mas... Eu não duvido. Mas... O peixe morto é... É, as espinhas do peixe. Outro bicho morto. Caramba, o que será que tá aqui? Opa, será que é aquele lobo ali? Ah, tem que... Ter esse copo de água. Ele que tá deixando podre. Pega o lobo, pega o lobo. Vamos ver essa briga, vamos ver. Easy. E foi, galera. O último corpo. Mate os lobos da caverna. Só tem um, eu acho. Ah, por aqui deve ter mais. Ah, não. Mas aqui eu não posso ir. É, agora eu não sei se é pra vir pra cabelo. Eu vou, então. É, atravessei aqui. Mas eu acho que não tem nada mais pra fazer aqui. Mas que os lobos são mais sim, eu não sei. Eu vou sair dessa caverna aqui. Não, não, eu tenho ideia, é melhor. Eu vou sair... O lobo só pode estar aqui, né? O lobo só pode estar aqui, né? É o único lugar. Eu não sei se eu assustei eles alguma hora. Não, não, eu vou voltar pra cá. Talvez apareça agora. Vou cair daqui. Espero que eu não vou. Foi tranquilo. Aqui, agora sim. Apareceu o outro. Não pode ir, não pode ir. Aí, galera. Ele te matou o outro. foi um bug do jogo mesmo esse novo apareceu agora só pode o rio podre concluído vamos tentar fazer mais uma missão aqui mais uma missão da vida se eu não me engano já tem outra pra fazer então vamos olhar opa mais um ponto de habilidade isso é muito bom aqui já mais uma a gente vai ajudar um cara nas colinas eu acho que o cara está perdido lá então vamos lá a missão foi adicionada ao minimapa ao mapa quer dizer será que foi adicionada mesmo? eu nem vi dele deixa eu tentar falar com ele de novo foi ele aqui não, não foi isso não, não tô achando não vou falar com ele aqui foi mal velho mas tem um amigo aqui falar não posso seguir ele agora não nem sei onde ele tá vou falar com mais alguma pessoa esse daqui o guerreiro olho por olho mais uma missão adicionada ao menu mapa pronto, ele daqui tá aqui em cima vamos lá ajudar a Karush vou chamar o lobo não, eu acho que o lobo já vim sozinho ou melhor, espero que venha é vento inja, libertando demais vamos libertar o bicho que tá aqui opa, opa, opa eu vou libertar, mas já sei que o bicho vai querer atacar vai, briga, briga voltamos, bicho eu adoro esse tigre, meu amigo bicho, é bom demais agora continuar aqui ah, nesse lugar aqui azul no minimapa geralmente tem acho que é um cadáver aqui ah, mas o que importa mesmo é o bracelete o índia a gente já conseguiu seis no total eu tô vendo uma multa ali na frente então bora montar no tigre eita, batei todo mundo aqui eita, uma multa ficou tigre ficou, nossa, ficou tigre foi o que eu falei ficou bravo putz, acho que é na montanha é um lugar do Karosh que a missão tá pedindo eita, lá vem um multa o bicho tá bravo vamos continuar correndo que é melhor caramba, esse bicho tá muito rápido aqui, o Karosh tá por aqui eu tô muito rápido, meu tenho que ir mais devagar aqui, que é bem na barbaninha vamos comer aqui um pouquinho pra gente recuperar a vida e agora a gente vai atrás do Karosh e agora a gente vai atrás do Karosh tem alguém me acertando e eu não, ah é porque eles agora estão ficando assim mas a montanha escondida antes eles não faziam isso e aí, o Karosh tá por aqui vamos pular direto boa vamos ver o que é que ele tá fazendo aqui descer aqui vamos ver o que é que ele tá fazendo aqui a gente vai se inscrever ojiro oi 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 O que é que eu disse, mana? E aí Dei as folhas verdes para a caroche Ah, vamos lá Aí, sai da caverna com a caroche Vamos lá, vamos lá A luna está pronta para a briga Vamos chamar o urso logo Custo mais forte Quero ver como é que... Ah, esse tigre é bom, esse tigre é bom Começou, galera, uma guerra aqui Uma guerra que eu gosto muito E aí Vamos sair daqui logo, é melhor Hum, Headshot para você Eita, está cheio de... Odom aqui, né Vou acabar com essa festa, já Esse caroche é louco, ele vai morrer Esse caroche é louco, ele vai morrer Eita, estou fazendo uma festa aqui Eita, estou fazendo uma festa aqui Opa, vamos acertar Ixi Feio agora Uma lança bem na barriga Não consegue comer mais, ó Eu não consigo, ela fica sem comer Eu adoro essa lança, ela é muito forte TáÁ Agora o objetivo é fugir do acampamento Oh, o doiler padrão é louco, né Eita, virou brincadeira agora. Olho por olho, que missão legal hein galera, muito legal mesmo, por enquanto, uma das maiores missões para mim, eu adoro missão, esse tipo de missão assim, que tem guerra, e esse cara, eu gosto do jeito dele, vamos parar aqui em cima, que nem uma águia. Então é isso pessoal, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações, e também nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Falou!